Gente, bora cozinhar comigo? Olha essa delícia que eu fiz hoje! Ambrosia! Vou começar colocando 2 litros de leite aqui no fogo e vou colocar 1 kg de açúcar. Vou dar uma mexidinha e tcharam! Meu ingrediente especial, 1 pires, isso mesmo. Pra quando ele ferver, olha, não derramar. Truque de vó, hein? Um pauzinho de canela. Vai ferver por aproximadamente 2 horas e meia, até ele ficar assim, bem escurinho. Eu vou colocar depois 6 ovos inteiros, vou mexer bem. E quando tiver bem grosso, eu vou colocando os meus ovos aos poucos e mexendo bem devagarinho. Isso mesmo! Vou mexer devagarinho por mais 30 minutinhos, até ele ficar bem grosso. Ele vai ficar com umas bolinhas e, gente, sério, fica muito bom. Depois vou colocar em uma travessa, cobrir com um pouquinho de canela, levar pra gelar. E depois, gente, meu Deus, só se deliciar com essa maravilha! E aí E aí E aí E aí